Tulinho, o segurança. Tá com cara de sem vergonha. Tá com cara de sem vergonha. Não vai nem, não vai nem não, né? É o pior que esses cachorros que não faz nada. Mano, ele foi ali se aquecer, velho. Ele foi ali se aquecer, velho. Você viu a... Opa, vou correr já, já, mano. Vou me alongar. Vou pegar o pulo. Aí, ó, amiguinho, amiguinho. Não, calma, não vou fazer nada, não, pô. Tá, seu ouro, vou fazer nada. Eu acho que eu descia da moto, mano. Eu descia da moto e andando até o final ali, depois eu ligava. Só pra ver a decepção do cara. Essa é a perseguição em slow motion, velho. Ele tá correndo, tá latindo, mas devagarinho, tá ligado? Ai, caramba. Por que será que o cachorro fica assim, né, mano? Não sei, velho, não sei.